7 Benefícios de ler alguns minutos por dia Embora seja benéfico fazê-lo a qualquer hora do dia, a leitura antes de ir dormir-nos, permite desconectar das preocupações do dia e favorece o descanso. Descubra aqui outros grandes benefícios de ler. Você gosta de ler, mas nem sempre encontra tempo suficiente para isso. Aqui deixamos uma série de boas razões para que a leitura se torne uma prática diária em sua vida, pois são muitos os benefícios de ler diariamente. Depois de conhecer todos os benefícios da leitura, você encontrará horas para continuar lendo. Você não vai querer fazer mais nada? Já sabemos que a leitura é uma aventura agradável. A leitura é uma atividade muito nutritiva, não apenas intelectual, mas também emocional, porque você se sente calmo, feliz, informado, atualizado, ainda mais se a leitura for feita por sua própria vontade. Nesse caso, o simples ato de ler torna-se uma sensação com a qual você é transportado para a história, para a narrativa, para as notícias, e, dependendo dos detalhes expressos pelo autor em seus textos, você viverá o momento, como se fosse o protagonista. A leitura abre o caminho para a sua imaginação, para o desenvolvimento de imagens em sua mente, nas quais você cria as cenas exibidas nos textos sem a necessidade de uma ilustração no livro. Por esta razão, vamos lhe dizer como esta bela atividade pode trazer benefícios se for feita diariamente. O que é a leitura? Este processo pode ser classificado como comunicativo, uma vez que o emissor, autor dos textos, transmite certas informações para um receptor, leitor, que as recebe, depois as descodifica e finalmente as interpreta. Este processo é um direito cultural que todos nós, como seres humanos, podemos exercer. Através disso, você pode adquirir novos conhecimentos, o que lhe permitirá ser autônomo em suas decisões, e ver reforçadas suas criatividade e imaginação. Benefícios de ler alguns minutos por dia 1 Reduz o estresse Ao ler, você pode reduzir os níveis de estresse com os quais convive durante o dia. Quando você lê, e entra na história, na informação, esquece o que está preocupando a sua mente naquele momento. Você é transportado para um mundo paralelo no qual se desconecta de todos os problemas. É altamente recomendado que você tenha um tempo de leitura antes de dormir, pois desta forma esquecerá as pressões e situações, que causam estresse durante todo o dia. Desta forma, você consegue dormir mais rápido, e recuperar horas de descanso. 2. Você adquire novos conhecimentos Por meio das informações que você lê, adquire novos conhecimentos que, em um determinado período de tempo, você pode usar para resolver uma situação que surge. Você pode até aplicar o conhecimento adquirido após cada leitura sem se dar conta. 3. Você pode expandir seu vocabulário Com a leitura você conhece novas palavras, que talvez não tenha usado até então. Assim, você pode começar a incluí-las em seu vocabulário ativo e aplicá-las quando se comunica. Pode até ser de grande ajuda, quando se trata de fazer algum trabalho ou redação profissional. 4. Melhora o pensamento analítico Ao exercitar seu e-cérebro, você permite que seu fator analítico encaixe as peças, organize as ideias, e, como resultado, será capaz de criar soluções rápidas antes mesmo que uma determinada situação aconteça. Isso acontece, por exemplo, quando você imagina o fim de sua história literária. 5. Exercita sua mente Através do hábito da leitura, você pode ajudar sua mente a se exercitar e, desenvolver e estimular seus neurônios. Esse é um dos grandes benefícios de ler. Esta prática ajudará a evitar a perda de massa cinzanta, algo fundamental especialmente em idosos. 6. É uma atividade econômica Ler, seja comprar um livro, uma revista ou um jornal, é bastante econômico. Além disso, com o avanço das tecnologias, você pode usufruir desse hábito digitalmente. Ou seja, você pode usar a internet e um dispositivo tecnológico para baixar livros, revistas ou outras fontes por um custo baixo. 7. Você se sente calmo? Em momentos de silêncio, a leitura é uma atividade que promove a calma, sem que ninguém o incomode, e permite que você se conecte com a história ou texto que está lendo. 8. Comece a praticar a leitura no seu dia a dia. 9. Dedique pelo menos uma hora, e você verá como estes benefícios de ler um pouco todos os dias, vão melhorar sua vida consideravelmente em diversos aspectos. 10. Dedique pelo menos uma hora. 20. Dedique pelo menos umaidade. 20. Dedique pelo menos uma hora. Tchau.